E aí galera beleza bom hoje oficialmente é o primeiro dia daquele Daquela viagem que a gente falou que vai fazer aqui pela costa da Espanha do Lago Sul ali né Saímos de casa agora há pouco, estamos saindo um pouquinho tarde, 11 horas da manhã Mas é porque a gente queria descansar bem, porque são várias horas dirigindo né Então não queria acordar cedo para não ficar cansado Então daí a gente acordou, deu aquela ajeitada na casa Arrumou as coisas dos gatos, foi tomar café da manhã e agora Saímos faz 5 minutos de lá, estamos aqui pegando a estrada para ir Já é uma da tarde Amor, deixa eu falar para ele que é 11 Deixa eu mentir para ele Olha aí, olha aí, está filmando o painel Uma hora da noite Então uma hora da tarde galera, não dá nem para ver E aí, mas a gente acordou mais cedo né A gente acordou às 10 É, só que deu aquela enroladinha para fazer as coisas Bom, mas enfim Nós vamos mostrando o caminho para vocês Primeira cidade que nós vamos parar é em... Eu ia colocar em Dênia para a gente parar Mas Dênia é uma cidade aqui do lado de Igualdia E que o ônibus custa 2 pontos para ir para lá Então eu falei, meu, não vamos parar em Dênia não Porque Dênia é qualquer final de semana a gente vai Então o primeiro lugar que a gente vai parar pertence a Dênia também Mas é... Chábia é o nome Então a gente vai parar em Chábia Porque é um acesso mais difícil do que Dênia Dênia é muito fácil Chábia é um pouquinho mais difícil Então eu coloquei lá para a gente parar primeiro Então vamos indo daqui em sentido Chábia Não, oi Não, não, não Ele, gente, ele não gosta de aparecer Não, sem chance Ele vai falar que a gente está excluindo ele do canal Não é isso? É ele que não quer aparecer E a gente respeita a decisão dele Sabe onde a gente está, Neném? Em Chábia Chábia Que é a rotatória De entrada em Chábia Mamãe É só andar Chábia? É E chegamos Acabamos de chegar em... Primeira parada Chábia, primeira parada Ó, achamos bem bonitinhas as casinhas aqui A rua arrumadinha, bonitinha o lugar A cidade também a gente passou, achamos bonitinha Estamos a 200 metros da praia Que eu tinha marcado aqui de Chábia A gente achou um lugar para estacionar Que a gente já aproveitou, já parou o carro E estamos indo 200 metros rapidinho E vamos mostrando para vocês aqui, ó Mas está bem bonitinha a cidade, viu? É Gostei também É Stand-up, né? 15 euros O dia inteiro 30 Uma semana 80 euros Está filmando? Sim Vira para cá, então Olha aqui também, ó Bicicleta, ó Normal bike 3 horas 7,50 A elétrica Um dia 26,99 E essa aí bike elétrica também Um dia 25 24,99 E, ó Tem as bikes aqui, ó Tem até os banquinhos para criança, ó Já Né? Bom É, a praia já está aqui, já Está aqui no final Lá de onde a gente estacionou É Está filmando eu de novo? É, a gente estacionou ali Menos de 300 metros Não foi uma disputa muito grande Por vaga na rua E na rua de trás ali Da onde eu passei Tinha um monte de vaga Então foi bem tranquilo Para estacionar também É bom para a galera Deixa eu ver aqui Espera aí, o almoço Só para ter uma noção Dos preços É, 14 euros Ah, e não vimos nenhum flanelinha aqui Até agora É Porra, mas fiquei puta da vida Lá com flanelinha, hein? Não E pior, tinha flanelinha na parte Que você paga a zona azul Aí você além de pagar a zona azul Tem que pagar a flanelinha É É, não está certo não Carrefoura que se prende na frente da praia Gosto disso também Ah, é muito prático Para quem gosta de uma brejinha Farofeiros que? Os farofeiros aí Que nem nós A gente compra uma breja aí No Carrefour Express Mostra a bolsa Aqui, ó Aqui, ó Nossa bolsa térmica Já está gelando já ali Nosso refrigerante A nossa água com gás Dessa vez está só com refrigerante Água com gás Porque como eu estou dirigindo Eu não posso tomar cerveja Então está com refrigerante Água com gás Essas coisas Ele não pode Eu posso Ah, que bonitinho Tem uma Eu tinha visto isso daqui no mapa também Tem uma Um coisinha de Um centro comercial aqui, ó Para a gente ver Lembrancinhas Lojinhas O ATM Então vamos atravessar aqui Vamos Deixa eu dar uma olhadinha aí Depois a gente vai lá Um pouquinho para o Baby Brincar na praia Se bem está muito calor ainda É Para ele ficar de barra do sol É melhor a gente dar uma enrolada nele Com sorvete, né? Está muito quente ainda Ele brinca mais tarde, né? É, sorveteria já tem uma aqui já Quer pegar um sorvete já? Vamos já começar os trabalhos De sorvete? Bora Ó, o sorvetinho, bebê Quer sorvete? Sim? É, vamos ver Vamos ver o que tem de sorvete É Tarrina, né? Que fala O potinho Tarrina Tarrina Sim E eu quero um de café Pequeno Pequeno Ó, esse é o seu Naquela parte que a Nick mostrou Já temos sem o fone Não sei se o áudio está saindo legal para vocês Mas naquela parte que a Nick mostrou Que tinha as lojinhas Tem uns restaurantezinhos Bonitinho também Ó, a gente gosta desses lugares abertos assim Com árvore É, bem Bem gostosinho assim Tem alguns restaurantes assim aqui Ó Tá ouvindo essa música? Uhum É, aquarela Aquarela, só que eu também É Aquarela em espanhol Ó a praia ali, ó Vamos dar uma volta por trás Para ver as outras lojinhas Depois a gente vai para a praia Aham Eu gosto desses Desses guarda-sol de madeirinha É De palha, né? Ó Ai É Coquetéis Caipirinha, nove euros Caipirosa, nove euros Porrito, nove euros Porrito de morango, nove cinquenta Percão de vinte, nove setenta e cinco E o Yannick está indo aí Que é mais fácil Que é mais fácil ver, né? Uhum Eu sim Que bom Tchau 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 Amém. Amém. Vamos lá? Quer brincar na água? Vamos lá então. Deixa seu caracol aqui para entrar. Coloca aqui ó. Coloca aqui a tacolinha. Prende o caracol aqui ó. Fica aqui caracol. Muito. Você vai para o carrinho? Uhum. Vem cá na água. E aí galera. Estamos ainda aqui em Xatiba ou Xatiba? Xatiba. Estamos aqui ainda. Olha que praia paradisíaca maravilhosa. Cara da riqueza. É muito bonita. Tivemos que comprar um boné. Porque está um sol absurdo. O Baby está sem boné. Eu insisti para ele usar um boné. Ele não quis de jeito nenhum. Mas como no carrinho dele tem cobertura. Acaba que ele só está sem boné agora. Ele está brincando na água. Ele está adorando aqui brincar na água. A gente está deixando ele brincar um pouco. E daqui a pouco a gente parte para o próximo lugar. Vamos ver. Os preços de casas por aqui em Xabia. Rávia. 3 milhões e 700 euros. Ó. Eu gostei muito dessa daqui ó. Essa. Porque olha a janela em volta do quarto. Olha a adega de vinho que tem aqui na cozinha. Cozinha com balcãozinho e ilha que eu gosto. Esse design moderno. Gostei muito. Mas eu tenho um pequeno problema com ela. O banco acha que eu não tenho dinheiro para pagar. O banco está errado né? O banco está errado. 3 milhões e 250 mil euros. Onde já se viu o banco achar que eu não tenho dinheiro? Preconceito né? O que é errado né? Ae. 3 e 500. Está baixando hein? Está baixando. 1.700. 1.500. Ó. Achei aqui por uma bagatela de 445 mil. Ae. Perto dos outros esse daqui é uma bagatela. Está baratinho né? É. Só que ó. Como é que ganha em real? Não. É um basicão. É a mobília velha. É. 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 É.